Música Então vou fazer uma agora Eu amo vocês Eu amo vocês Caramba Obrigado Vocês vão fazer chorar aqui em cima do palco, hein, cara Vai ser depois de vocês, hein, cara Música A partir da mata Deixe que o tempo eu encoste Que o destino só depende das estrelas de hoje E de nossas mananças Não vou embora Até que você rediga Quem esteve do seu lado Todo mais confia Apenas olhe pra mim Não tem, sai do chão Mas se tem que ser assim Um, dois, dois, dois Tô com saudades de você E essa dor é só Atende a mulher Pede pra mim Pede pra mim Que isso vai passar Quando você voltar Quero te ver bem Melhor se for comigo Tem que ficar sem vocês É meu pior castigo Apenas olhe pra mim Apenas olhe pra mim Apenas olhe pra mim Apenas olhe pra mim Assim que eu uso Apenas olhe pra mim Apenas olhe pra mim Apenas olhe pra mim Apenas olhe pra mim Que isso vai passar Quando você voltar Esqueça o passado Vamos viver a partir daqui Me dê uma nova chance Eu posso te fazer feliz Tô com saudades de você E essa dor é tão lorinha Promete pra mim Que isso vai passar Quando você voltar E vocês voltar Apenas olhe pra mim